Ganhou o quê? Nada! Nada! Que Copa do Mundo ganhou o time de 82? Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Falcão, Cerezo, Sócrates. Paulo Isidoro, Serginho e Dirceu. Nada! Nada! Ganhou absolutamente nada. Éder era o ponto esquerda. Éder era o ponto esquerda. Ganhou nada. Treinada pelo Telecentana. Não ganhou nada. Matheus Lima, Farid, você acha que o Grêmio briga pela Copa do Brasil esse ano por título? O Grêmio briga por todos os títulos que dispôs. O Grêmio é copeiro. Ah, é difícil sim. Ah, não. Ô, Passarinho, por favor, confirma isso pra mim. O juiz de Flamengo e Grêmio é Luiz Flávio de Oliveira? Não, não. Se for isso, eu estou de brincadeira. Luiz Flávio tomou uma geladeira por causa de Flamengo e Atlético do Paraná. tá me lembrando aqui os saudações coloradas. Não, não é possível que quem vai apitar o Grêmio e Flamengo é Luiz Flávio de Oliveira. Não, aí eles querem me enlouquecer antes do jogo. aí eu vou ter que aturar o Pedro, que pra mim é o melhor centro-amano do Brasil. Eu vou ter que aturar o Everton. Sei que o Everton Cebolinha disse, Passarinho? Que vai ter a lei do ex. Vai ter a lei do ex. Ô Cebolinha, pode esperar. A tua hora vai chegar. Ô Cebolinha, pode esperar. A tua hora vai chegar. Ô Cebolinha, pode esperar. Três vezes. Pode esperar. A tua hora vai chegar. Ah, vim tirar onda pra cima do Grêmio? Pra cima do Grêmio, não. Tem que aguentar. Everton Cebolinha, Pedro, melhor centro-amano do Brasil, Gabigol, que mete gol, a torta e a direita. Bárbara. Que loucura, Paririnha. Ah, Passarinho, que tarde brincadeira. Luiz Flávio de Oliveira, Pita, Grêmio. Bom, então o Flamengo tem um homem a mais. Flamengo com 12. Flamengo com 12. Calma, Paulo. Calma, Beto. Deixa eu concluir meu raciocínio. Porque Luiz Flávio de Oliveira apita Grêmio e Flamengo. Flamengo com 12 em campo. Flamengo com 12. O Beto quer atrapalhar meu raciocínio. Imediatamente. Não. Flamengo com 12 em campo. Porque Luiz Flávio de Oliveira apita o jogo. São de brincadeira com o Grêmio. Eles querem prejudicar o Grêmio. O que é isso que estão fazendo com o Grêmio? Com o meu Grêmio. Eu te amo, Grêmio. Nós amamos. 70% do Estado ama o Grêmio. O que querem fazer com o Grêmio? Luiz Flávio de Oliveira apita o Grêmio e Flamengo. Que já tem Pedro. Que já tem Gabigol. Que já tem Everton Cebolinha. Que já tem Rossi. Que tem o Tite. E agora Luiz Flávio de Oliveira com 12 o Flamengo. Com 12 o Flamengo. Que loucura, Farido. Não me faz nada. Paulo Rodrigues mandou um superchat para me acalmar. Farido, estava andando aqui no zoológico de Cascavel. Aqui tem muito avestruz. Farido, já comeu bago de avestruz? Abraço de Cascavel. Cara, eu não me lembro se eu comi bago de avestruz. Mas eu já comi alguns bagos já, viu? Eu comi alguns bagos, tá? De alguns bichinhos, né? Na grelha, ó.